Papai, como é que você conhece a mãe? Como é que eu conheci tua mãe? É, eu não entendo que você era solteiro Ah, o papai era fera, hein? Deus, o lindês, o papai vai te falar Mas eu vou falar em verso rimado, pra ficar mais bonito Tá bom Mas tu vai escutar, o pai era bicho réio, tu vai ver No tempo que era solteiro, sucesso o papai fazia Tinha várias namoradas, tua mãe pra mim dizia Meu amor, vamos casar, ela sempre insistia Mas o pai era difícil, ligeiro, igual um místio Ela sempre me queria Ela sempre me queria, do que você tá falando Eu ouvi tu dizer, mãe, o que tu tá comentando Parece que é do tempo em que tu era solteiro Também quero escutar, amor, não pare de falar Ter minha história, ligeiro Ter minha história, ligeiro Eu tava aqui comentando Que quando eu era solteiro No mundo andava vagando Aí conheci você Insisti pra namorar Ainda bem que aceitou E a gente se casou Disso sempre vou lembrar Repita o primeiro verso Tu disse que era bonito O mais lindo do universo Tinha várias namoradas Pra mamãe dizia não Porque era bem difícil Mais ligeiro que um místio Não sofria de paixão Não sofria de paixão Comigo tu tá lascado Se eu não tivesse aceitado Tu não tinha se casado Tinha várias namoradas Tu vai ter que se explicar Essa história eu não sabia Pra mim tu sempre dizia É a primeira eu vou casar É a primeira e vou casar Eu tava é de brincadeira Nunca namorei ninguém Você que foi a primeira Eu tava inventando história Pra parecer um garanhão Mas a filha me entregou O pai de novo se lascou Hoje eu durmo no chão Oi, Lelê Oi Tá louco, filha Você não pode entregar o pai assim Eu não quero que entregar Por quê? Porque a sua mãe tava Paz que abrigou contigo Agora eu vou ter que dormir no chão Olha, gente Tá feio Não dá nem pra gente ser gavá Eu ia dizer Que eu era garanhão Namorador Amor, mas foi só brincadeira, né? Tá louco, viu? Peguei a minha, gente Peguei a minha Tchau 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 Tchau